Olá, muito boa tarde a todos. Voltamos ao vivo aqui pelas redes sociais do portal AM1. O ex-presidente Lula gravou um vídeo para reafirmar o seu apoio ao senador Eduardo Braga, que é pré-candidato ao governo do Amazonas pelo MDB. Nessa mensagem que foi compartilhada nas redes sociais de Eduardo Braga, Lula relembrou do tempo que era presidente da República e que Braga era governador, falou de algumas inaugurações que realizou aqui no estado e agradeceu ao apoio do senador. Ele também falou que pretende visitar o estado. A gente vai acompanhar um trecho dessa mensagem agora. Eu pretendo ir ao estado do Amazonas, quero conversar com empresário, com estudante, com indígenas, com classe média, com pescador, ou seja, eu quero me encontrar porque nós precisamos recuperar a capacidade de crescimento e desenvolvimento do estado do Amazonas. Inclusive mantendo a zona franca de Manaus intacta, sem que ninguém meta o bedelho sobre a zona franca de Manaus, que ela é uma das coisas que dá suporte à possibilidade de geração de emprego e renda no estado do Amazonas. Nós ouvimos aí o ex-presidente Lula nessa mensagem que foi gravada para reafirmar o apoio ao senador Eduardo Braga. Vale a gente lembrar que a visita do ex-presidente Lula estava marcada para acontecer agora no final de julho, mas foi adiada para o início de agosto segundo integrantes do PT aqui do Amazonas. Para você ficar por dentro do que acontece nos bastidores da política, no cenário da política, tanto aqui na região norte quanto nacionalmente, é só você acessar o site amazonais1.com.br. Nós vamos ficando aqui com essas informações. Eu sou Gabriela Alves para o portal AM1. Amém. Amém.